As mãos que grafitam essas placas de alumínio são de crianças da Rede Municipal de Educação. Quando a escola sai daquele ambiente, daquele contexto, ela mostra para a sociedade que ela tem outras oportunidades. Na verdade, nós trouxemos 50 alunos do Mônica de Castro e eles passaram por uma experiência bem significativa, trabalhando na autoestima, na produção artística. A Casa de Vidro é um centro cultural que está sendo construído aqui no Jardim Goiás. A ideia de trazer as crianças para cá para pintar esses painéis que ficam aqui do lado de fora foi da Prefeitura de Goiânia. E olha, está ficando bem legal. Trouxe a ideia de São Paulo para cá, que lá foi um sucesso. E como aqui é a Casa da Cultura e Lazer, eu faço nada mais que expor essa arte já de início, antes que a obra termine, aqui para que toda a população já possa começar a admirar. Artistas profissionais deram uma forcinha para a criançada. Mas o talento veio de cada uma delas. Como Goiânia é muito bonita, a gente fez uma arte abstrata, representando o humano, se inspirando nele, com os sentimentos todos misturados. Para a professora de artes, atividades como essa ajudam na socialização das crianças. Já tivemos alunos que foram pichadores, né? Na cidade de Goiânia a gente tem esse grande problema entre contraponto de grafite e pichação. E a partir do momento que eles começam a ter essa consciência, eles passam a preservar o patrimônio cultural, né? O patrimônio público. As obras da Casa de Vidro ficaram paradas quase sete anos. E agora devem ser finalizadas no ano que vem. Os painéis pintados pelos alunos serão levados para dentro do Centro Cultural quando estiver pronto. E agora devem ser finalizadas no ano que vem.